Bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos, aqui é o Ivan Lima, e é um prazer ter a sua companhia. Como seria se uma pessoa que você conhece desaparecesse misteriosamente e retornasse quase 60 anos depois, como se poucos anos tivessem se passado para ela. Ainda hoje, em pleno 2022, não podemos afirmar que a viagem no tempo de fato é possível. No entanto, se levarmos em consideração a quantidade de histórias envolvendo viajantes no tempo que existem, talvez, meu amigo, alguma coisa esteja acontecendo sem que boa parte do mundo saiba. Não seria fácil de acreditar, é verdade. Mas se eliminarmos o impossível, o que sobrar, mesmo sendo improvável, pode ser real. E se for verdade? A suposta história mirabolante de viagem no tempo que eu vou contar aconteceu com Thomas Johnson, um garoto de 10 anos que morava em uma fazenda em Nova York no ano de 1912. Por ser uma história muito antiga, os detalhes não são tão extensos como outros casos do gênero. A questão é que a semelhança com produções como Dark e Outer Range nos faz pensar que existe um fundo de verdade que inspirou a criação dessas séries. Em julho de 1912, quando Thomas morava com os pais, ele saiu para brincar com alguns amigos perto de um lago na fazenda da família. Estamos falando de um lago que estava lá antes mesmo do pai de Thomas comprar a propriedade e que o garoto tinha sido proibido de se aproximar por causa de alguns episódios, digamos, estranhos, que aconteceram ao redor. O pai de Thomas dizia que alguns animais que se aproximavam do lugar simplesmente desapareciam e nunca mais eram vistos. Só que, como estamos falando de uma criança de 10 anos, é de se esperar que ele não tenha acreditado muito nessa história. Imagino que na cabeça de Thomas, todo o alerta deveria ser apenas para assustá-lo. Infelizmente, esse não era o objetivo do pai e o garoto estava prestes a descobrir isso. Uma vez nas proximidades do lago, com os amigos, um fenômeno sobrenatural começou. De uma hora para outra, um redemoinho se formou no lago, logo à frente das crianças. Era um fenômeno tão surpreendente e assustador que eles não conseguiram nem se mexer para fugir. O que fizeram foi observar. Thomas foi o único que não ficou travado naquele momento. Pelo contrário, o garoto estava muito curioso e se aproximou mais um pouco do lago para ver de perto o fenômeno. Sabe aquele ditado? A curiosidade matou o gato. Pois é, meu caro. Thomas foi a prova de que, às vezes, a curiosidade pode ser perigosa. Assim que se aproximou, o redemoinho mudou de forma e, nas palavras das próprias crianças, absorveu Thomas completamente. Como num piscar de olhos, o garoto desapareceu na água. O susto foi grande o suficiente para que as outras crianças conseguissem sair correndo do lugar, indo direto para o pai do menino contar o que havia acontecido. Desesperado, o homem correu para perto do lago em busca do filho. Só que já era tarde demais para fazer alguma coisa. Mesmo procurando incansavelmente, era como se... Como se o menino tivesse sumido da face da terra. Até com a ajuda das autoridades, não foi possível encontrar nenhum vestígio dele. Isso fez com que o caso fosse encerrado e, para a tristeza da família, Thomas foi dado como morto. Para um pai perder um filho dessa maneira, sem poder se despedir, o menos... Sabia o que realmente aconteceu? Foi muito doloroso. Ele nunca superou a tragédia e sempre se culpou pela morte de Thomas. É verdade que ele havia avisado o filho sobre os perigos do lago. Mas a sensação era de que não tinha sido o suficiente. Os anos se passaram, mas o sentimento de culpa continuava forte no coração dele. O que o pai não esperava era de que os planos de Deus ou do universo, chame como quiser, fossem muito misteriosos. Em julho de 1970, 58 anos depois da tragédia, algo sobrenatural aconteceu. Agora, com 91 anos, o pai de Thomas estava andando pela fazenda, como sempre fazia. Ele passou pelo pasto e, consequentemente, perto do misterioso lago. Durante esses 58 anos, o homem nunca tinha presenciado uma situação estranha. Mas, naquele dia, o estranho bateu a porta. De uma hora para outra, um redemoinho começou a se formar logo à frente dele. Dessa vez, o fenômeno não buscou algo para levar, mas sim, deixou algo às margens do lago. Não é possível explicar como aconteceu, mas o redemoinho deixou justamente Thomas na grama. 58 anos depois, o garoto estava bastante perdido e nem reconheceu o pai logo de cara. Afinal, imagine a surpresa e tanto ao encontrar o pai bem mais velho do que quando desapareceu. Como se essa situação já não fosse improvável o suficiente, Thomas agora tinha 15 anos de idade, ao contrário dos 10 de antes. O caso foi levado às autoridades para tirar a prova dos nove e confirmar que o rapaz, de fato, era Thomas, e não um impostor ou outro garoto desaparecido. Só que, para o pai dele, não havia dúvidas. Embora cinco anos mais velho, o jovem era idêntico ao seu filho. Depois de uma rápida investigação, os resultados foram bastante conclusivos. O rapaz era Thomas. Com um caso tão surpreendente como esse, ainda mais com as autoridades envolvidas, era de se esperar que houvesse mais detalhes, não é? O problema é que os dois ficaram receosos com a proporção que a história estava tomando e decidiram não só mudar de cidade, como também de identidade. Nunca mais se ouviu falar de Thomas e, aparentemente, o jovem também não quis contar os detalhes do que aconteceu no período em que ficou desaparecido. Seria essa história uma lenda urbana? Ou será que, realmente, algo sobrenatural aconteceu? Experimentos na região? Abdução alienígena? Bom, a história de Thomas pode ter acabado por aqui, mas ela não é, nem de longe, a única do gênero. Antes de ir embora, aumente o volume e me acompanhe em mais um caso que pode mudar tudo o que você conhece. O episódio aconteceu um pouco antes da história de Thomas Johnson, no dia 10 de agosto de 1901. As protagonistas da história foram duas senhoras britânicas que trabalhavam na faculdade San Rios, da Universidade de Oxford, seus nomes eram Eleonor Jordan e Charlotte Anne Mobley. E só pelo trabalho das duas já podemos trazer um questionamento. Será mesmo que duas funcionárias de uma universidade renomada precisariam inventar os fatos que eu vou contar a seguir? Pense nisso. No dia em questão, elas estavam fazendo uma viagem por Paris e decidiram visitar o Palácio de Versailles. Durante o passeio, Eleonor e Charlotte foram até os jardins do Petit Trianon, um pequeno palácio que fica no interior do parque do Palácio de Versailles. Isso mesmo, um palácio dentro de um palácio. Mas acontece que elas se perderam no caminho e entraram em uma espécie de beco, o que não deveria ser algo tão preocupante. O problema mesmo apareceu a seguir. Charlotte disse ter visto uma mulher em uma janela sacudindo um pano branco. E logo à frente havia uma casa de fazenda antiga, bem velha e abandonada. Foi uma visão que não fazia muito sentido para 1901. Ainda assim, elas continuaram a caminhada. A atmosfera, naquele momento, parecia estar envolvida de tristeza e opressão. Confusas, as duas pediram orientação para dois funcionários do local, que estavam usando chapéu de três pontas e longos casacos verdes. Mais à frente, as estranhezas aumentaram. Nada parecia natural, como elas disseram. As pessoas pareciam artificiais, como se fossem esculturas de cera. As árvores não pareciam ter vida e não havia nem mesmo vento para movimentá-las. Já em uma espécie de quiosque no local, as duas viram um homem sentado com uma capa e um grande chapéu. A expressão dele era odiosa e Eleonor percebeu que o homem parecia ter marcas de varíola no rosto. Quando Eleonor e Charlotte finalmente chegaram no Petit Trianon, elas se depararam com a figura mais estranha da viagem. Sentada na grama, em frente ao palácio, havia uma mulher desenhando. Ela usava um vestido típico de verão, cabelos longos e estava com um chapéu branco. Charlotte logo imaginou que fosse uma turista, mas as roupas, a aparência no geral... Bom, aquela mulher definitivamente estava fora de seu tempo. Ou melhor, talvez Eleonor e Charlotte a que estivessem. Quando essa, digamos, experiência temporal acabou, Charlotte disse que aquela mulher era ninguém menos que Maria Antonieta, a mesma que nasceu em 1755 e que foi executada na guilhotina em 1793. Ela foi a arquiduquesa da Áustria, a rainha com sorte da França e Navarra, e pode-se dizer que foi um dos últimos membros da realeza a morar em Versailles. Bom, por conta de todo o passeio, parecia que as duas realmente tinham voltado no tempo, para o século XVIII. Até mesmo o castelo em questão estava com uma pintura diferente, como se estivesse mais novo do que deveria estar em 1901. Bom, infelizmente, as duas não pararam para conversar com a mulher, e alguns momentos depois foram direcionadas para a entrada do palácio por um guia. Nesse momento, elas não só se reuniram com outros visitantes, como toda a atmosfera do século XVIII desapareceu. Mais tarde, quando as duas conversaram sobre a situação e analisaram todos os elementos, elas concluíram que algo sobrenatural havia acontecido nas terras de Petit Trianon. Eleonor e Charlotte acreditavam tanto na experiência que até publicaram um livro, An Adventure, em 1911, com detalhes do passeio atemporal. Por mais que a obra tenha sido um sucesso, os leitores tiveram dificuldades em acreditar que a história fosse real. Há quem diga que as duas mulheres simplesmente passaram pelo local quando alguma festa temática estava acontecendo, com pessoas, com roupas de época. Mas será mesmo? Seria a experiência de Eleonor e Charlotte apenas uma confusão de duas pessoas que não estavam acostumadas a ver um evento do tipo? Ou podemos acreditar em tudo o que foi dito por elas? Não seria fácil de acreditar, é verdade. Mas se eliminarmos o impossível, o que sobrar, mesmo sendo improvável, pode ser real. E se for verdade?